Ontem aconteceu uma cerimônia no início da tarde que marcou o que seria, o que é a entrega de 200 casas, 200 moradias do conjunto habitacional Vida Nova I aqui em Paracatu. Vamos ver como foi essa cerimônia que contou com políticos e também com representantes, com as pessoas que aguardavam há muito tempo a entrega, portanto, destas moradias lá desse conjunto habitacional. Uma tarde emocionante e marcante para os moradores do conjunto habitacional Vida Nova I, onde finalmente o tão esperado momento de receber as chaves de suas casas chegou. O sorriso estampado nos rostos dos beneficiários refletia a esperança renovada e a conquista de um novo começo em suas vidas. Eu não tenho palavras para expressar tão forte a emoção que eu estou sentindo, porque tenho 18 anos inscrita no programa desses projetos do Minha Casa Minha Vida, e há quatro anos eu estou nesse aqui da Jevale Entidades, juntamente com a Prefeitura de Paracatu, lutando pela moradia e hoje isso aqui, cara, não tem palavras para explicar, que é uma emoção muito grande sair do aluguel, trazer nossos filhos para cá, então, assim, é gratidão aquele lá, é só gratidão mesmo para agradecer a Deus. Com a presença de diversas autoridades, o evento foi repleto de emoção e gratidão. Após uma espera que se estendeu por mais de uma década, as famílias contempladas puderam, enfim, celebrar a realização desse sonho tão aguardado. Eu só posso dizer que isso aqui é muito mais do que o sonho da casa própria, porque Lula voltou e nós estamos entregando no governo Lula o empreendimento Vida Nova, que é a primeira etapa, com 200 moradias, e teremos a retomada das obras do segundo empreendimento aqui ao lado, também numa terra pública. Estamos muito felizes, uma entrega muito relevante, são 10 anos de espera, há muitos e muitos anos as famílias estão aqui ansiosas, as casas prontas há algum tempo, mas está entregue, realizando o sonho e mudando a vida de muitas famílias. E a prefeitura está empenhada com as políticas públicas para cá, prefeito? Exatamente, primeiro nós somos muito parceiros na construção, a prefeitura teve uma parcela significativa, seja de investimento físico, mas também de mobilização social, mobilização política, e claro, estamos atendo a políticas públicas aqui para a região. Estamos garantindo que o transporte público esteja aqui nas próximas semanas, e também vamos estar olhando como nós já estamos, construindo o PSF no bairro Alvorada aqui do lado, a Escola Niro do Estadual, que aqui do lado também, foi reformada a nossa gestão, a gente está muito atento para dar o maior atendimento a essas pessoas que hoje nos mudam para cá. É a expansão do município, é a expansão da nossa cidade, é a expansão de trabalhos na nossa cidade, é a expansão de empregos na nossa cidade, gera mais empregos, gera mais população de boa fé que está vindo aqui para a nossa cidade, que está na nossa cidade, às vezes, tanto tempo, e não tem oportunidade de ter uma moradia. Agora, nesse momento aqui, a entrega dessas pessoas que foram cadastradas, foram selecionadas, esperamos aí que um tempo aí bem próximo possa vir mais entregas de pessoas aí que estão cadastradas e que necessitam da moradia aqui na nossa amada Paracatu. Para nós é um momento de muita alegria, né? A retomada do programa que se reiniciou no ano passado, já entregou mais de 12 mil unidades que estavam paralisadas, né? Qual é o caso desse conjunto aqui, feito em parceria com as entidades, né? O programa Minha Casa Minha Vida, principalmente no que trabalha com as faixas de menor renda, é uma conquista e uma porta de entrada para a melhoria da qualidade de vida e para outras políticas públicas, né? Tem que cortar a faixa, e eu acho que quem tem que entregar a casa é vocês, a casa é de vocês, e eu quero fazer do meu estilo que eu sempre fiz, dançando e cantando com vocês, e a mulherada que estava me chamando o telefone, levanta aí, levanta, vocês vão dançar comigo lá, vamos lá. E eu vou entregar a casa, gente, obrigado, fico por Deus, que Deus abençoe vocês, viu? Eu não sou de Deus pra fazer a minha casa, não é pra você? Eu não sou de Deus, pra fazer a minha casa, não é pra você?